Música Em Farroupilha foi feito o anúncio de participação do Estado no projeto de recuperação do Hospital Beneficente São Carlos. Com uma dívida de 11 milhões de reais e má qualidade no atendimento, o município assumiu a administração da unidade de saúde. O Estado entrou com um aporte de recursos de 5 milhões de reais, mais 700 mil mensais, do Programa de Incentivo Estadual à Saúde, Atenção Secundária e Terciária. A gente tem contato sempre com a ajuda da Prefeitura Municipal, que vem aportando todos os recursos necessários para fazer com que as coisas aconteçam dentro do hospital. E agora, com essa grata visita do governador, secretário, que a Solange Sonda, a secretária, vem construindo há um longo tempo, esse aporte de recursos que está sendo anunciado, vão, pelo menos momentaneamente, resolver a nossa situação. Nesse momento, ergueram um pleito de gratidão ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, por conta de haver se tornado efetivamente afetivo com a nossa cidade. Secretária Sandra, nós vimos numa caminhada já de alguns meses, numa peregrinação junto ao governo do Estado, para estabelecer, junto ao governo do Estado, uma andança adequada para o nosso hospital, que é um hospital, assim como outros hospitais da região, é um hospital que tem história. A cidade de Farroupilha nasce nesse hospital, ela acontece nesse hospital, e esse hospital cura as chagas da nossa comunidade, assim como ela ajuda os nossos cidadãos nos seus últimos momentos. Tudo isso que está sendo feito em matéria de saúde pública aqui no Estado, que dobrou, repito, dobrou o orçamento para a saúde aqui no Estado, nós fomos de 5,6% aproximadamente para 12%, foi uma conquista excepcional do nosso governo, da nossa política, mas teve uma participação muito grande dos nossos deputados. Eu quero fazer um agradecimento público à Assembleia Legislativa e a todos os partidos da Assembleia, que em alguns momentos importantes formaram conosco um bloco republicano, como disse o prefeito, e nos permitiu encaminhar grandes questões aqui no Estado.